Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar então para vocês a continuação do passeio lá no viveiro. Dessa vez vai ser um passeio dentro da estufa onde fica a maior parte das folhagens, plantas mais delicadas que não podem ficar ao tempo, mas que podem ser plantadas também, mas a estufa de vendas deles, então com plantas diferentes, tá bom? Já agradeço a vocês, tá bom? Por vocês já deixarem o like já no início do vídeo, tá bom? Isso é importante para mim, tá? Deixa também o comentário para mim saber de qual cidade vocês são e se vocês já conhecem também o viveiro VPA, tá? Ou quem sabe já compraram alguma planta que veio lá do viveiro VPA. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link da loja online deles, tá? E aí toda vez que vocês entrarem em contato também o telefone da vendedora, tá? Falem que vocês viram aqui no vídeo da Ilda, tá bom? Eu vou ficar muito feliz, tá? E eles também vão saber de que vocês vieram através daqui. E não esqueçam de pedir desconto também, tá bom? Gente, então vejam lá o que eu vi de lindo lá. Muita coisa eu não pude comprar, né, gente? Vocês sabem que se for de querer comprar... Ai, ai, senhor amado, eu tenho um monte de espaço, mas eu vou falar sobre espaço com vocês no próximo vídeo, que vai ser mostrando o que eu comprei. Essa semana, então, é a Semana Santa, né? Já peço para vocês refletirem mais sobre essa semana. Ai, mas todo ano... Todo ano a mesma coisa. Mas já perceberam que todo ano nós temos uma chance de viver diferente esse momento? Pense nisso. Pense nisso. Se você tem a oportunidade de ir na igreja, no templo, na capela, no salão, vai, tá? Salão de orações, tá? Não o salão de beleza, tá bom? Então, reflita. Vale a pena ficar mais pertinho de Deus nesses momentos difíceis que estamos vivendo, né? Não posso nem citar aqui, mas coisas horrorosas, estão horrorosas, estão acontecendo e... Façamos orações pedindo a proteção à nossa família, tá bom? Então, nesse vídeo agora é a Semana Santa, né? Então, hoje, último vídeo da semana. Semana que vem, segunda-feira, tem o vídeo do que eu comprei lá no viveiro e... Só que eu não vou plantar já, mas no próximo vídeo eu vou falar para vocês porquê, tá bom? Então, confiram aí o passeio. Hoje eu não vou falar, só vou deixar vocês curtir a musiquinha e assistir aí. Algumas coisas deu para perceber o nome e o valor, outras eu passei rápido e eu ainda preciso melhorar muito como cinegrafista. Mas tudo bem. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.